Olá, o Repórter Justiça começa agora com uma pergunta. O que você pode e deve fazer quando é negado você um direito assegurado pela Constituição Federal, o direito à saúde? Muita gente não sabe, mas a Defensoria Pública e o Ministério Público podem intervir nesses casos e fazer com que a Justiça force o governo a cumprir o papel dele. A saúde no país está precária em dezenas de cidades brasileiras. Pacientes enfrentam filas em hospitais e centros de saúde. O pior de tudo, chega a faltar médicos, material para cirurgia e até medicamentos. Hoje você tem que ter o maior cuidado, você tem que se preocupar e não ficar doente, porque se você ficar doente, infelizmente, se você cair dentro do hospital, acaba morrendo. Não tem médico, não tem quase enfermeira, não tem assistente de enfermagem, não tem é nada aí, viu? Nada. Aí não tem é nada. Só tem mesmo gente ignorante para lidar com nós. Nós saímos de casa cedinho, que nem eu saí cinco da manhã para cá, de ônibus com ele. Quando chega aqui, a gente encontra somente gente ignorante. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha revela que a maioria dos brasileiros não está muito satisfeita com o serviço de saúde, tanto na rede pública quanto na particular. O Instituto ouviu quase 2.500 pessoas em todo o país. Os entrevistados, com média de 39 anos de idade, também falaram sobre o Sistema Único de Saúde. No total, apenas 13% deram notas altas, de 8 a 10, para o SUS. A mesma pesquisa também aponta que a maioria reprova o tempo de espera para a marcação de consultas, exames ou cirurgias, a espera para ser atendido e o acesso a médicos especialistas. Há cinco anos eu estou na fila, esperando o transplante de rins. Já estive várias vezes em primeiro lugar, não sei porquê, não fizeram o transplante. Me chamaram uma vez, mas cheguei aqui e o rin tinha HPC, o rin contaminado. Aí eu não pude fazer, né? Sou doente, né? Sou portadora de câncer, né? Apesar que faz muito tempo que eu operei, mas eu continuo, pelo resto da vida, tendo acompanhamento, né? E o que é que eu estou tendo? Nada. Para onde é que tem meus impostos? Tem para onde? Para onde é que tem meus direitos? Deficiente física, está aqui, ó. Ninguém faz nada. Senhora de idade, ainda me deixa de qualquer maneira aí jogada num banco aí. Este advogado que integra a Comissão de Direitos Humanos da UAB do Distrito Federal, reforça que essa é a realidade de centenas de pessoas que buscam atendimento em hospitais públicos. A partir do momento em que o Estado deixa faltar atendimento... É onde a gente encontra hoje uma judicialização da saúde. O Estado não consegue prover saúde para todo mundo. E aí é onde começa o pessoal a buscar, junto ao Judiciário, que o Estado se obrigue a prover essa saúde. Logo após a divulgação da pesquisa do Instituto Datafolha, o Ministério da Saúde divulgou uma nota, reconhecendo que há dificuldades no SUS. Mas está na nossa Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, que precisa garantir o acesso universal e igualitário ao serviço. E o que acontece quando o Estado não cumpre o seu papel? O Ministério Público entra em ação. É ele que atua na defesa dos interesses e dos direitos do povo, como a saúde, que é assegurada pela Constituição brasileira. Quem tem o dever de fazer a proteção judicial do cidadão é o Ministério Público, cuja função de fiscalização da saúde se dá num plano mais coletivo do direito. Nos casos mais específicos, individuais, é a Defensoria Pública que precisa ser acionada. O órgão dá orientação jurídica e ajuda quem tem que recorrer à justiça. O cidadão que não puder pagar para um advogado, ele tem direito a assistência jurídica integral pela Defensoria Pública. Na área de saúde que nós atuamos, nós usamos de provas da indicação médica, ou de nutricionista, ou do profissional de saúde adequado, da terapia que a pessoa está buscando, do tratamento que a pessoa está buscando. Você imagine, a pessoa busca uma cirurgia, tem que ter indicação médica da cirurgia. Ela busca um alimento especial, a indicação do nutricionista. Ela busca um medicamento, a indicação do médico, que narre o problema de saúde que ela tem, qual é o tratamento indicado e se houver alguma outra peculiaridade. Se é urgente o caso, se há um desabastecimento em relação àquele produto. É bem rápido. A gente tem que lembrar que são ações de urgência. Então, são deferidos normalmente em sede de liminar. Então, é uma questão que se defere em dois dias, no máximo, três dias. Depende, obviamente, do magistrado. A maior procura da população é por cirurgias. Só no ano passado, foram 5 mil. Depois das cirurgias, os pedidos mais recorrentes são os dileitos de UTI. Foi o caso da Loiana e do Vitor. Eles têm uma filha de 4 anos que teve meningite no ano passado e no início deste ano. Da última vez, o casal demorou para conseguir a internação na UTI, porque não tinha na rede pública. É horrível. A gente fica numa sensação que ela, em qualquer momento, ia chegar a falecer. Os médicos recomendaram que os pais procurassem a defensoria pública. Os casos de UTI têm preferência de atendimento. Eu fiquei lá, se não me engano, meia hora até fazer tudo. Foi tudo super rápido. E ele falou até o final da tarde, mais tardar até amanhã, já tem a resposta. Não demorou. No final da tarde já tinha o encaminhamento, tudo. Já tinha a decisão do doutor. A carência na rede pública de saúde também se estende a medicamentos. O filho do Paulo conseguiu um transplante na rede pública de São Paulo. A cirurgia foi há 10 anos. O filho dele vai passar o resto da vida tomando dois comprimidos de um remédio para que o corpo nunca rejeite o fígado que recebeu. Me informaram lá que não tem o remédio, que não tem previsão do remédio chegar. Se ele ficar sem esse remédio, ele morre. O remédio é urgente, ele precisa do remédio. Aí eu tive que vir aqui para ver o que pode ser feito aqui, para que eu consiga o remédio para ele. Não pode ficar sem o remédio. Paulo conseguiu atendimento na defensoria pública do DF e saiu de lá esperançoso. Para o defensor, casos como o do Paulo estão entre os que mais preocupam o órgão. São medicamentos que a pessoa deixou de utilizar, ela entra num processo de rejeição doloroso, terrível, e vai perder o benefício de um tratamento extremamente difícil e complexo, que é o transplante. E claro, além de tudo isso, a exposição da vida da pessoa, né? A pessoa fica com a vida dela em risco. Já houve casos em que a pessoa se deparou, então o que o paciente fez? Ele comprou, ele adquiriu pessoalmente. E depois ele buscou ressarcimento junto ao judiciário para que o Estado viesse a ressarcir pelo gasto. Há dois anos, seu Sílvio luta contra o câncer nos ossos e na próstata. A doença transformou a vida dele e da esposa. A dor começa aqui, porque aqui está mais atingido os pontos do câncer, né? Aqui também tem nos ossos manchinha preta. Aí dói, e dói. Tem dia que eu passo à noite, claro, doendo. Dou, dou. Não é dor, mas é dor mesmo. Aí estou tomando uns oito tipos de medicamento. No início, gastaram oito mil reais com exames e consultas. Depois, procuraram atendimento na rede pública. Seu Sílvio fez quimioterapia, mas não adiantou. Em janeiro deste ano, o médico substituiu o tratamento por uma medicação chamada abiraterona. Só que o remédio não estava disponível na rede pública. Dona Cecília conta que foram dois meses de procura e espera pela medicação. Eu liguei, eles falaram que não tinha esse remédio e que ele estava mandando outras formas para o médico autorizar a substituir, né? E aí o médico não aceitou. Ele falou, não, eu passei, foi esse. E esses todos que tem aqui, que eles mandaram para mim, nenhum deles serve para o tratamento dele. Segundo ela, uma caixa do remédio com 120 comprimidos custa de 9 a 11 mil reais. E um detalhe, só dura um mês. Sem condições para comprar a medicação, o casal procurou a defensoria pública. Quem tem dinheiro não precisa correr atrás disso, né? Porque já vai lá e paga, né? E agora nós que é fraco, temos que correr atrás do que pertence a nós. E agora nós temos que correr atrás do que pertence a nós.